Mês de fevereiro é mês do carnaval e é claro que aqui nos nossos programas vocês vão encontrar carnaval de ofertas. Sabe aquela oportunidade de encontrar o produto que você precisa com preço especial? Esse é o momento e você vai conferir agora. É mês de carnaval, é o nosso carnaval, é folia de ofertas e é claro que CTX Moda Masculina está fazendo parte dessa campanha. Qualquer camisa na loja, R$ 99,90. Qualquer calça da loja R$ 99,90 é bom gosto, é moda masculina, é CTX, folia de ofertas. Olha só, folia de ofertas que você encontra aqui nas óticas Felipe. Gente, ele tem a Felipe Iwear, são muitas opções para você escolher com preço excelente. Gente, acetato italiano polido a mão de R$ 249,99, te digo mais, veste muito bem. Tem promoção especial aqui na Direct Borrachas e eu vou falar dessa placa de revestimento em 3D. São 16 modelos para você ousar e abusar saindo a R$ 10,00 a unidade. E mais, é aniversário da empresa, então vai lá no site, coloca no espaço do cupom a palavra GAZETA para obter desconto, hein? Shopping VM vem com a campanha de carnaval para animar a criançada, evento gratuito. Olha só, dia 18 do 2, das 3 às 17, vai ter maquiagem de carnaval, escultura de balões aqui no Shopping VM. Rua Pelotas, número 83, para a criança se divertir e gratuito. E aí, gostou? Encontrou aquilo que você queria? Continua aqui com a gente que durante a nossa programação vai ter mais carnaval de ofertas para você. Fique ligado. Ah, aproveita, né?